Por dentro do que foi destaque pelo Brasil e o mundo. Oito pessoas, sendo quatro adultos e quatro crianças, morreram hoje em um deslizamento de terra causados por fortes chuvas em Manaus. Os romeiros continuam as buscas de vítimas entre os escombros. O governo do estado do Amazonas divulgou que três pessoas foram resgatadas com vida. Pelo menos onze casas foram soterradas pelo deslizamento de terra na encosta de um morro na zona oeste da cidade. O Papa Francisco comemorou hoje o décimo aniversário de seu pontificado com uma série de entrevistas e um podcast criticando os estados totalitários com a Nicarágua de Daniel Ortega, que ameaça suspender as relações com o Vaticano. O jesuído argentino Jorge Begório tornou-se o 26º pontífice da Igreja Católica em 13 de março de 2013, sucedendo ao alemão Bento XVI o primeiro Papa a renunciar desde a Idade Média. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu hoje aos americanos que seu sistema bancário é seguro, apesar da falência, o fechamento de três bancos em menos de uma semana e o temor de contágio que provocou a queda das bolsas na Europa. Ontem à noite, as autoridades federais americanas intervieram para garantir que os correntistas tenham acesso aos seus recursos no SBB e assumir o controle de outro banco, Signature Bank.